A Anvisa proibiu a venda de duas marcas de azeite por irregularidades. A Lohane Castro chega ao vivo com mais detalhes desse caso pra gente. Lohane, é com você. Isso mesmo, Wilker. As duas marcas que foram proibidas foram a Serrano e a Cordilheira. Segundo a agência, a medida acontece porque os produtos das marcas foram importados e distribuídos por empresas sem CNPJ e desconhecidas no Brasil. Como a origem não foi identificada, não há garantia sobre a segurança e qualidade dos azeites. A proibição inclui também a fabricação, propaganda e o uso desses produtos. Na mesma resolução, que foi publicada no Diário Oficial da União, a agência também suspendeu a comercialização e recolheu um lote de coco ralado da marca Coco e Cia. O motivo foi um resultado insatisfatório em testes que detectaram a presença de dióxido de enxofre, que é um conservante acima do permitido no lote. A Anvisa determinou a retirada do produto do mercado e proibiu sua distribuição, propaganda e uso do produto. Wilker? Bom, Lohane, obrigado pelas informações. Abraço pra você. Bom trabalho aí em Brasília.